MÚSICA 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 Aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio Então temos três joias potentes E mais uma joia geada 1 Aqui nas garras Joia de descarregamento 3 Aí joia tornadora 2 aqui Na espinha do Zora Y No cinturão E nas perneiras Joia da perfeição 2 E duas joias de geada Então como é que ficou aqui as habilidades Olha o crítico está em 4 O ataque de gelo está em 3 Porque é um fuzil arco O diferencial dele porque como o nome já diz Que jar de gelo ele vai utilizar Munição de gelo É um fuzil arco bom para você estar Utilizando Em monstros que tenham dano de fogo Como Teostra Lunastra Entendeu? Os monstrinhos aí que dão dano de fogo A janata Entre outros Então olha o crítico está em 4 O ataque de gelo 3 Mais munição está no máximo O poder máximo também está no máximo Reforço do crítico 2 Resistência a fragilo é devido a partes aí Da habilidade das armadoras Prolongar poder também Reforço de munição especial está no máximo É isso galera Exploração de fraqueza está em 1 Desempenho máximo em 1 E elemento crítico que já vem aí dessa bela Armaleta Top demais Mais uma build aí galera Que eu estou trazendo para vocês Uma build que eu montei Eu gosto muito dela Faz efeito Muito da hora Show de bola Bem bacana Topzera Beleza galera Então é isso Essa bela build aí que eu estou passando para vocês Infelizmente uma build avançada né Uma build avançada Mas é top Super show de bola Então é isso galerinha Belezinha Então até o próximo vídeo O próximo build aí Que eu vou trazer para vocês E valeu e fui E aí